Lula confirma que o BNDES financiará obras de gasoduto argentino. Após o encontro com o presidente da Argentina, Lula disse que países maiores têm que auxiliar os países que têm menos condições. Recentemente, o governo federal postou essa publicação aqui. Não há risco de prejuízo. Os acordos do BNDES têm garantias, seguro e é uma larga tradição de receber o que emprestou. No entanto, pessoal, a prática é um pouco diferente. Os próprios dados do BNDES mostram que dos 656 milhões de dólares que nós emprestamos para Cuba, são 214 milhões de dólares em atraso e mais de 13 milhões ainda para indenizar. E se tratando de Venezuela, ainda não foram devolvidos para o Brasil através do BNDES 641 milhões de dólares. Existe um termo da economia que é o trade-off. Basicamente, ele diz que os recursos são limitados, ou seja, o dinheiro público, o dinheiro do pagador de imposto, ele é limitado, correto? Ou seja, o governo fica responsável por fazer a gestão das finanças. Essa quantia vai para lá, essa quantia vai para cá e por aí vai. Quando a gente pega dinheiro que poderia estar sendo realocado na infraestrutura do nosso país para jogar para fora do país e financiar construções de outros lugares, a gente acaba ficando com menos recurso para financiar a estrutura do Brasil, correto? Por isso que eu queria que você deixasse nos comentários qual que tem que ser a prioridade de um governo. Gastar dinheiro com obras no exterior ou retornar os investimentos para o próprio brasileiro. Não deixe de seguir o ranking dos políticos em todas as redes sociais.